Um site de compras lançou uma promoção em que uma lista de 8 produtos é oferecida com entrega grátis. Para ter direito à promoção, duas condições precisam ser satisfeitas. 1. Cada cliente não poderá comprar mais do que uma unidade de um mesmo produto. 2. O valor mínimo da compra deverá ser de R$ 50,00. Na tabela estão apresentados os produtos oferecidos nessa promoção e seus respectivos preços. Aí vem, um cliente decide comprar o produto A, mas para ter o benefício da entrega gratuita, adicionará produtos à compra a fim de gastar o mínimo possível. Dessa forma, de quantas maneiras diferentes esse cliente poderá fazer a escolha desses produtos? Bom, vamos lá. Se ele vai comprar o produto A, ele vai gastar R$ 35,00. E aí, como ele tem que chegar aos R$ 50,00, quanto que resta para ele aqui, para ele conseguir completar e obter o ganho da promoção? R$ 50,00 menos R$ 35,00. Isso aqui vai dar R$ 15,00. Então, observe, ele tem que gastar pelo menos R$ 15,00. Então, vou já tirar o produto A, porque ele não pode repetir mais o produto A. Aí, a pergunta que fica é, como que ele pode e de quantas maneiras ele pode gastar o mínimo possível para atingir esses R$ 15,00 restantes? O que eu vou fazer? Eu vou cancelar também os produtos que valem R$ 35,00, porque, evidentemente, se ele colocar R$ 35,00 aqui, ele vai completar e participar da promoção. Só que ele não vai gastar o mínimo possível, porque a gente tem produtos de valores menores. Então, eu vou cancelar esses produtos que valem R$ 35,00. Vamos pensar nos produtos restantes. De quantas maneiras ele pode cumprir esses R$ 15,00? Bom, ele pode pegar, por exemplo, o produto C, que custa R$ 10,00, e também o produto F, que custa R$ 10,00. Então, ele vai gastar R$ 20,00 aqui, conseguiu completar, porque é maior do que R$ 15,00. Ele pode pegar o produto C e o produto G e ele vai também gastar R$ 20,00. Ele pode pegar ainda o produto F e o produto G e gastar R$ 20,00. Agora, ele pode pegar o produto B e gastar R$ 20,00. Só o B, e ele já cumpre. E ele pode também pegar o produto E e aí vai gastar também R$ 20,00. Ou seja, todas essas formas aqui gastam o mínimo possível para atingir a promoção, que é de R$ 20,00, sem repetir nenhum produto. Quantas são essas formas? Uma, duas, três, quatro, cinco. A resposta você vai encontrar aqui na alternativa B. A resposta você vai encontrar aqui.